Olá, eu sou Eduardo Carvalho e hoje no nosso quarto vídeo a gente vai falar sobre crenças, sobre aquilo que você acredita. O que é uma crença? É um padrão de comportamento que você recebeu quando você era criança, quando você estava na fase de desenvolvimento. Quem aí já ouviu do seu pai e da sua mãe quando você era pequeno e pediu um dinheiro para eles, ou comprar uma bala, um doce, um sorvete. Aí você ouviu, filho, você acha que dinheiro é capim? Você acha que dinheiro dá em árvore? Eu garanto para você que você já ouviu isso. E pior, muito de nós já passamos para os nossos filhos, já colocamos essas crenças para os nossos filhos. E aí nós crescemos achando que dinheiro é muito difícil de ganhar, que a vida é muito difícil, que nós só vamos conseguir vencer trabalhando, se esforçando. Isso foi uma crença implantada na nossa mente que nós carregamos até hoje. Eu quero falar para você, você consegue alcançar os seus objetivos a partir do momento que nós acreditamos que é possível mudarmos essas crenças, é possível nós mudarmos aquilo que foi falado. O nosso comportamento que nós temos hoje foi algo que nós recebemos quando éramos criança. E pasme, 90% das nossas atitudes, 90% das nossas ações são programações, são comportamentos que nós carregamos para a nossa vida toda. Muitas das vezes nós deixamos de criar, deixamos de crescer, deixamos de buscar, de alcançar nossos objetivos, porque nós carregamos a crença que é muito difícil fazer as coisas, é muito difícil alcançar, é muito difícil ganhar mais dinheiro. Quer dizer para você, é possível a partir do momento que você acredita em você. Lembre-se, no primeiro vídeo nós falamos sobre decisão, é possível a partir do momento que você decide verdadeiramente que quer mudar de vida, a partir do momento que você decide que você não conforma com esse momento que você está vivendo, e aí você começa a quebrar essas crenças que você carrega, que eu carrego desde as nossas infâncias. É muito fácil, não é difícil, basta você querer, basta você acreditar, basta você buscar com toda a força e energia e entender que se alguém chegou lá, você também pode chegar, você também pode quebrar essas crenças, esses padrões de comportamento que muitas vezes nos impede de buscar os nossos resultados. Pense nisso, porque o sucesso tem receita. Tchau!